Música Foi aqui no Alto das Pombas, no bairro da Federação de Salvador, que ela, a Audacida Dados Santos, resolveu tornar real a sua brincadeira de ser alquimista dos ingredientes culinários. Você não corre em perigo, me abraça e amigos, dou o seu melhor favor, enfeitada de amor. Não precisa, lareia, deita-se na estrela, que eu te levo aonde vou. Trago ela de lado, enrola minha rã, já nasci vendo sua fã. Quem vem de lá rendeu, eu sou mulher rendeu. Então é aqui hoje, no Varal da Dada, que a gente vai estrear o nosso quadro Prato Limpo, com ela, cozinhando com a Negona Fantástica. Como é que você está, Negona? Obrigada por receber a gente na sua cozinha. Ah, Negona, meu maior sonho conhecer você estar juntinho com você, ainda mais se fazer um prato com você, né, Negona? Então, menina, hoje eu vou dar uma de cozinheira, vou te ajudar. Pode, você, eu acho que você, eu vou ser sua ajudante. Ah, é? É. Ah, eu escolhi um prato, que é prático para você fazer, que chama um peixe na palha da banana. Que ele joga para lá, mas nunca comi. Tudo bem, você hoje vai comer, até lamber no prato totalmente, vai ficar limpinho, limpinho. Ah, tá ganhando assim. Vamos nessa, Negona? Então, depois eu posso tirar onda e dizer que eu fiz um peixe, quando dá? Não precisa onda. Então, vamos lá. Negona, o que é o maior astral da cozinha? Me diga. Eu fiz um peixe, vou fazer com muito amor, com alegria. E eu digo, o tesão tem que estar no primeiro lugar. Uh! Ai! Você falou em tesão, me tirou uma curiosidade. Sim, legal. Eu sou de bebida, eu sou um monte de nome, assim. Qual é o segredo daquilo? Vem tudo para a cabeça? Vem tudo para a cabeça? Vem tudo para a cabeça. Vem tudo para a cabeça. Vem tudo para a cabeça. Ai, ela já está ficando tudo, eu ainda estou nas rodelas. Eu quero saber um pouco da sua vida, assim. Como foi a sua infância? Eu quero saber que você é um poço de... É, a minha infância, Negona, foi um pouco sofrida, né? Mas nada que não me trouxesse sem essa da idade de hoje. Eu era uma criança que sonhava muito. Você sonhava com o que, assim? Você era pequenininha? Eu sonhava com você cozinheira? Não. Era o seu primeiro sonho? Não, meu sonho, o maior sonho era pedir para crescer. Mas crescer de tamanho que eu não sabia que zorra era nível. Eu não sabia que eu ia ser essa mulher de hoje, entendeu, Negona? Você se sente uma vencedora hoje? Eu me sinto completamente vencedora, Negona. Uma mulher vencedora, forte, guerreira. E você vem para Salvador com quantos anos? Aí eu vim para Salvador com 13 anos. Como bem criancinha, passei babá pelos dias de uma menina chamada Livinha, com o Dona Odete. Quando eu cheguei em Salvador, no Campo Grande... Você foi babá de um monte de criança que eu sou de tanta vida. Tanta gente, é. Então, antes da comida, acho que vem... Vem aquele lance dos meninos. Vem aqueles meninos. E eu tive, além do feminino, eu roubava toda a comida das crianças. Comia tudo, Negona. A menina não queria comer, a Livinha mesmo não gostava de comer. E na casa da avó dela, a comida não era boa, não sabe, Negona? E eu queria fazer o quê? Eu esperava até a noite para comer na casa da irmã, da tia dela, a Regina, entendeu? E Regina que é o isolador e eu também para contar a conversa. Comia toda a merenda da menina. Ô, meu pai. A comida da menina. Mas você pode usar uma coisa que chama o de babá. Eu quero fazer um desafio para você, babá, que está nos assistindo. Se você não prova a comida... Todas as mesonas. Todo mundo prova, moquinha. Não, sabe o que é? E a gente vai... Hum, violzinho. O neném não quer e morre do salto. Come toda a comida dos meninos.